Música Atualizações diárias, fotos exclusivas e muito conteúdo legal. Se você quer acompanhar isso, corre no Instagram e segue a gente lá. Um grande abraço e bom vídeo a todos. Salve galera do canal Aquarismo por Amor, tudo bem? Mais um vídeo aí, esse pessoal se iniciando. E nesse vídeo eu vou estar mostrando detalhadamente aí toda a minha fauna. Beleza galera? Para você estar vendo em detalhes aí como esses peixes são magníficos. Então comecei fazendo um tour aí pela frente do aquário. Essa é a visão que eu tenho aí quando eu estou aqui na minha garagem. Pelo aquário ser muito grande, então eu fui andando aí. Até no fundo vocês conseguem ver um pouquinho do meu reflexo. Mas nada que atrapalhe o vídeo. E fui mostrando aí meio que uma visão geral. Beleza? Como os peixes se movimentam bem, como eles estão agindo em cardunes. Logo na sequência aí galera, também uma outra visão que eu tenho aqui, né? Que eu particularmente, esse é o ângulo que eu mais gosto de filmar. Esse ângulo meio torto, que pega o aquário por completo. Eu acho que fica bem interessante. Também vou estar mostrando o outro lado do aquário. Mas esse, por incrível que pareça, né? Por mais que seja um ângulo parecido, não me agrada tanto. Não sei exatamente o porquê, mas eu gosto de filmar no sentido da entrada da casa, né? E como vocês podem ver, os peixes super bem. O interessante de ver nesse vídeo é que aí você consegue notar que realmente não tem briga nenhuma, galera, no aquário. Tá show de bola. Essa daí eu começo fazendo uma vista lateral do aquário. Mais pra mostrar a qualidade da água, os peixes estavam interagindo bastante. Então por onde eu caminhava, eles me seguiam, né? Então eu vim pra lateral aqui, todos vieram aqui, ficaram todos em cardume. Lembrando que o aquário tem um metro aí de largura. Beleza? Agora começa a parte mais legal do vídeo, que eu vou estar mostrando os peixes em detalhes. Começando pelo meu Oscar favorito aí, galera. Que é o Bumblebee. Esse Oscar aí passa dos 30 centímetros com facilidade. Deve estar com seus 35. Se duvidar, tem até mais. Uma hora dessa eu vou medir aí com calma e mostrar pra vocês. Beleza? E vou mostrando aí todo o meu cardume. Eu comecei aí pelos peixes que eu mais gosto. Esse Oscar Albino Red aí. Super Red também. Eu acho muito bonito. Um dos que chamam mais atenção com relação à coloração. Depois o Bumblebee. Com certeza ele é o meu favorito. E logo na sequência, tem esse Albino aí. Esse daí eu deixei um pouco da ordem, mas ele estava aparecendo bem ali com as filmagens. Apesar de eu ser um peixe que eu gosto bastante. Não está entre os favoritos aí, não. Um peixe mais comum, mas bastante grande também. Passa dos 30 centímetros, galera. Agora na sequência, vindo aí esse Oscar Bronze aí. O que o pessoal fala padrão nacional. Eu particularmente acho muito bonito. Essa cor aí mais apagada. Tom de terra mesmo. Um tom bem diferenciado. Esse peixe aí acredito ser um pouco mais velho. Também na faixa dos 30 centímetros. Agora na sequência, galera. Esse é um dos peixes que tem o nado mais fantástico aqui no meu aquário. Que é esse Albino Vel. Tem vezes que ele dá umas cambaiotas. É um peixe bem louco. E como vocês podem ver, as nadadeiras dele estão perfeitas, galera. Sem nenhuma mordida, nem nada. Sem faltar escama. Peixe fantástico. Galera, essa é uma fêmea Red Tiger. E é a fêmea aí que tem padrão de macho, digamos assim. Fêmea muito grande. Mas assim, no meu aquário não desovou, apesar de fazer ninho. No aquário anterior, ela já tinha desovado duas vezes. Por isso que eu sei que é fêmea. Porque senão confunde facilmente com o macho. Beleza? E na sequência, mostrando o casal junto com aquela fêmea. É esse macho aí que acabou formando um casal. Mas por ter muito peixe, eles não desovaram. Foi até bom, né? Porque eu fiquei com medo que ficasse preso as ovas aí na fêmea. Então esse é o macho aí que formou o casal com ela. Mostrando também o peixe que chamou muita atenção. Parece aquele Oscar, né? Que eu mostrei primeiro, Super Red. Mas esse daí é um outro. Um pouquinho menor que aquele e um pouquinho menos laranjado, galera. Mas não deixa de ser menos bonito. Muito pelo contrário. Um peixe extremamente fantástico. Não é fun, né? Um dia eu teria um full ainda. Mas é um peixe muito, muito legal. Galera, esse daí também é um albino. Bronze, se não me engano. Agora me fugiu o padrão. Mas assim, galera, ele é bem amarelo. Pena que no vídeo não pega. Mas ele é um tom bem amarelado mesmo, galera. Esse Oscar ainda está crescendo. Está com torno de 20 e poucos centímetros. Essa é a fêmea, eu acho que, mais comum que eu tenho aqui no aquário. Acredito que está na fase adulta. Talvez não cresça mais que isso. Uma fêmea é brava, tá? Ela fica mais no canto ali. Não deixa os outros chegarem. Mas tem as faixas dos seus 28, 27 centímetros. Um padrão aí comum. Mas que eu acho bastante interessante também, galera. Agora eu comecei a filmar esse albino pequeno. Esse aí tem uns 20 centímetros no máximo. Para quem lembra, quando eu soltei no aquário, eu soltei esse e mais um. Acredito ser irmão, algo assim. Depois eu filmo ele, que é um full white quase. Esse daí também, galera, é um Oscar tigre comum. Mas eu acho interessante essas manchas que ele tem na nadadeira dorsal dele. Não sei se ele vai abrir agora. Mas também é um padrão bem diferente. Não é tão comum de ver com um tom assim claro. Agora, chegando no albino aí, que eu falei que é quase full white. Até mostra aí o outro que tem o mesmo tamanho. Ainda são Oscars em desenvolvimento. Uns 20 centímetros, mais ou menos. Mas eu gosto bastante desses dois, que eles não se desgrudam aí do aquário. Agora, galera, mostrando aí um dos Oscars que tem um padrão totalmente diferenciado no meu aquário. É um semi-véu bronze. Esse peixe é medido na régua em mais de 30 centímetros. O véu ajuda, lógico. Mas fantástico esse peixe, galera. Super manso também. Muito legal. Aparecendo aí agora pra vocês, galera. Esse Oscar aí, ele tem as escamas bem diferenciadas. Eu acredito ser um Oscar tigre mesmo. Mas é um padrão bem diferente aí. E esse também é um dos que eu mais gosto aí no aquário. Com certeza. Agora, mostrando aí essa albina. Essa daí, pra quem não lembra, foi o segundo Oscar que entrou no meu aquário. Eu tinha aquele gigantesco. Esse daí, aliás, o terceiro Oscar, esse daí. Um pouquinho menor. Uma fêmea, né? Já colocou o positor de fora, mas não desovou. Peixe fantástico, galera. Mostrando nossas queridas caborgias, que ajudam a limpar bastante aí o aquário. Eu tenho um carduno de sete delas. Se eu pudesse, colocava mais aí, se eu encontrasse grandes assim. Sempre estão trabalhando, sempre estão se alimentando e ajudando aí na filtragem do aquário, galera. Eu nunca deixo de recomendar um peixe desse, porque vale muito a pena. E é diferente também. Mostrando aí o rei do nosso aquário, né? Que esse jaguar, galera, ele é o dono do aquário. E é um peixe que trouxe a paz aí, literalmente. Ele não briga com ninguém, mas ele se impõe com todos que estão brigando. Impressionante, como se fosse um juiz. Agora o diferencial aí do aquário, que são nossos snakeheads maruloides. Crescendo muito bem, galera. Comendo ração, comendo o que coloca aí. Essa aí não tem frescura nenhuma. Essa que eu estou mostrando, no caso, é a maior. Ela está bem grande, galera. Meu aquário tem um metro de largura. E ela está praticamente na metade, quase 50 centímetros já. Agora falta engrossar mesmo. E essa é a que é um pouquinho... Não vou dizer menor, porque ela também é grande, mas ela é mais fina. Essa daí come menos. Sempre foi assim, desde quando eu peguei. Mas esse menos não é tão pouco, não. Ela come legal também, mas está começando a aparecer as pérolas dela agora, no lateral. E a outra, essa daí, ó. Essa daí já tem umas pérolas bem diferenciadas, bem bonitas. Já entrando na fase adulta aí. Peixe fantástico, galera. Um grande sonho aí. Galera, continuando. Então, essa é a temporália. Essa é um pouquinho mais tímida, galera. Esse peixe está crescendo muito bem. Entrou bem pequeno aí no aquário. É o peixe que mais se impõe, galera. Bota para correr todo mundo. Fica nesse tronco aí. Está crescendo legal. Está com torno dos 20 centímetros. Agora eu vou estar mostrando aí, como mostrei as cabores. Mostrar os cascudos. Eu não tenho variedade grande de cascudo. Tem esses gibiceps aí. Na sequência, está aparecendo esse branco aí, que é o nosso cascudo de chocolate. Beleza? Esse gosta de ficar mais intocado. Enquanto que o gibiceps, ele se movimenta bastante aí, ó. Esse daí eu peguei o outro, né? Tem dois exemplares. Esse daí gosta de nadar bastante, se mostrar. Ele é um pouquinho maior que o outro. E é bem legal quando ele abre essa nadadeira dorsal. Por isso que ele é chamado de cascudo caravela. Beleza? Não poderia deixar de mostrar aí o nosso psitacos, né? Que é o papagaio verdadeiro. Esse peixe aí também é um dos que mais se impõe. Não tem medo de ninguém, galera. Com exceção do jaguar aí. Valtimeiros estão se encarando. Mas não tem briga. Um respeita o outro. Aí, infelizmente, no vídeo não apareceu o tom azulado dele. Mas é um peixe bem legal. Eu chamo bastante atenção de todo mundo que vê. Então, aí nossa perca barramonde. Esse peixe aí tende a ficar muito grande. Vai ser um dos que mais vai chamar atenção. Atrair olhares aí no aquário. Ainda é bem pequena. Porque eu estou tendo grande dificuldade de alimentação. Então, ela está comendo pouco. Jogo poucos lambarias aí para ela. Mas ela tem se alimentado em torno de duas a três vezes por semana. Beleza? E o vídeo é esse, galera. Finalizando com o meu Oscar favorito. Bumblebee aí. 36, 37 centímetros. Não sei se chega a 40, mas está quase lá. Espero que tenham gostado do vídeo. Mostrando aí mais detalhadamente. Acredito que eu mostrei todos os peixes do meu aquário. Peço perdão se faltou algum. Beleza? Um grande abraço. E Deus abençoe sua vida. Deixe o like e se inscreva no canal.